Música Fala aí pessoal que acompanha o Vim TV Shop do Novaes para trazer mais uma dica para você Estou aqui na loja JN Todos, uma empresa que já está no mercado há 16 anos Produzindo todos para sua casa, seu escritório e agora com uma novidade Móveis planejados, feitos para atender a sua necessidade Quer conferir? Vem! Música É isso aí pessoal, aqui na JN Todos vou falar com Joel, proprietário da loja Joel, para quem está acompanhando o nosso programa agora, tem alguma promoção para quem chegar aqui na loja? Temos, temos uma promoção de 5% e cobrimos qualquer orçamento da região No mês de junho e julho? No mês de junho e julho Então é correr para cá então JN Todos, fiquem na Avenida Francisco Caetane, número 722 no bairro Major Pratos É uma dica do Vim TV Shop para você JN Todos, vem para cá correndo!